Olha, agora voltamos com o Rodrigo Luiz em São Paulo, que tem novidade sobre o lançamento de um filme cristão. Rodrigo, conta pra nós. É isso aí, Reinaldo. Olha que bacana. Tá marcado pra amanhã essa estreia. É uma estreia em todo o Brasil de um filme sobre a devoção ao sagrado coração de Jesus. O filme Coração Ardente conta a história de Lupe Valdez, uma escritora de sucesso que investiga milagres que envolvem a devoção ao sagrado coração de Jesus. É um documental, uma película documental que através da ficção, que é a que eu faço eu, essa história ficcional te leva às partes documentais. Então, me encanta porque, em lo personal, a mim os documentais a veces me aburrem um pouco, mas aqui, com a parte ficcional, ao contrário, te atrapa e te une ao documental padríssimo. Super guai! Em meio às buscas, a personagem principal descobre os segredos do seu próprio coração, além de feridas, que precisam ser curadas. É de volver a descobrir que Deus não é um ser lejano, um ser indiferente, um ser abstracto, não é algo que é uma espécie de juiz severo que castiga, que nos persigue, que nos impõe proibições. É puro amor, é puro amor e nada mais que amor. O filme conta ainda o testemunho de Alícia, que ao fazer a experiência pessoal, decidiu propagar o sagrado coração de Jesus em todo o mundo. O que encontra realmente o coração de Jesus nunca mais pode ser como era. Ao nível de nossa fé, nossos pecados, nossa confiança em Deus é uma beleza. A produção leva o espectador a conhecer com profundidade essa devoção. E na verdade, mais do que isso. Não é uma história sobre o sagrado coração de Jesus. É uma convidação para fazer uma experiência viva do sagrado coração de Jesus, que é vivo. Está baseado em algo real, que é o coração de Jesus. Está baseado nos milagros, que são reales. Ou seja, os podes comprobar. Históricamente, são reales o que aconteceu. Aqui está meu coração.